Gente, é um vídeo, um canal novo que eu criei, porque eu nunca, nunca mesmo tive canal. Esse é o meu primeiro canal que eu fiz pra... Pra... Pra mim, eu não sabia o que eu tava fazendo no canal, aí eu fui apertando aquele botãozinho. Quando eu falei que eu tinha um canal no YouTube, eu liguei pra minha mãe correndo, só que minha mãe não atendeu, felizmente, né? Que eu tenho um canal no YouTube, eu ia falar pra minha mãe muito alegre, eu ia falar pra ela escrever Thayla Márcia Luiz Moreira, pra ela ver o meu canal, né? Gente, quando eu tiver a versão lá, eu vou criar isso de novo, eu vou abrir o meu canal. Gente, é a primeira vez. Olha, eu tô chorando de verdade, eu não tô fazendo de mentira, não, eu tô forçando. Eu tô chorando de verdade, então. E aí, gente, assista... A TV, naquela vez que eu passei, a borrada, assista o meu canal. Por favor, a única coisa que eu tô pedindo... Tô pedindo, eu não pedi... Eu até pedi naquela hora, só que eu pedi pra dar like, né? Isso, com certeza, tem que pedir. Então, cara, dá like se vocês não gostaram. Fazer o que, né? É a vida, né? Quem não gostou, tem que tomar, né? Olha, gente, eu vou ficar triste se tiver comentário muito. E olha, vem aquele vídeo que eu falei que criminal não é prazer nada. Tem que falar com carinho essas coisas. Mesmo se não gostou, cara, eu vou falar assim, desse jeito com ele ou com ela, né? Porque tem um homem que faz ou homem ou mulher junto, que é o que você faz. Vê as que você foi, eu amo vocês e pra lá dentro das gêmeas. Melissa, quando vocês fizeram aquele vídeo que foi aqui, era versus Patricia, eu ri muito da Nicole. Eu vou suar mesmo, eu tenho que suar. Levou, não leva roupa. E a Patricia vai pra casa, vai pro cinema, levou duas malas de roupa. O que eu gostei foi a Melissa também. Eu ri muito da Melissa. Quando eu vou, eu sou solta, assim, igual a Nicole, mas vaidosa. Eu e a Melissa somos muito, desculpa, Nicole, mas... Mas eu e a Melissa somos um pouquinho... Somos um pouquinho... Gente, aqui tá fedendo. Nossa senhora. Porque perto desse outro campo que a gente teve que vir, tá com o lixo bem ali no campo. Ninguém tá aguentando colocar até um perfume pra ficar assim, ó... Toda hora, né? Porque aguenta aquele cheiro de catiga, não tá bom. Até eu passei. Aí aproveitei e fiz esse coração. A minha caneta pra vocês. De todo o meu amor. O meu amor é mesmo, o meu amor é forte. Cara... Cara... Eu não sabia conhecer o canal do youtuber. Eu tô... Com alegria, eu tô com firmeza, eu tô com... Com tipo daqui... Eu tô com muita felicidade. Uma felicidade do tamanho de uma... De uma... De uma... Como que eu digo? Uma felicidade do tamanho do céu que... Quando eu... Quando eu...